Oi lindas, hoje eu vim fazer uma maquiagem de festa para dia e noite Ela tanto faz usar como para dia e noite Porque ela é super neutra, com cores super neutras E podem também usar o botão que quiserem É a vossa escolha Sinta-se à vontade com as cores Bom, bora lá começar a maquiagem Para começar a fazer assim, vamos precisar de uma sombrinha branca Essa assim Com o pincelzinho de pálpebra E vou passar em toda a minha pálpebra móvel Tenho bastante sombra branca, passem Porque esse olho só vai ter mesmo um branquinho, um pretinho e um castanho Cores bem neutras Fazer em toda a minha pálpebra Vou iluminar esse meu cantinho aqui E como quero iluminar Aqui embaixo, só um pouquinho, vou fechar o meu olho Fazer assim E passo assim Vira? Se eu abrir o olho, ficou iluminado A, e o meu olho aqui? Vou iluminar Vou iluminar Agora vou pegar essa sombrinha aqui Esse castanhinho E vou... Desculpem E vou... Desculpem, mas é que essa paleta é muito grande mesmo Eu vou pegar esse pincelzinho de esfumar A sombrinha preta E vou passar aqui no meu côncavo E vou passar aqui no meu côncavo Do canto externo Para quem não sabe Aqui para os iniciantes Aqui é o canto externo do côncavo E o canto interno do côncavo Vou pegar a fita cola Vou pegar a fita cola E vou colocar no olho aqui Para marcar o delineado Eu vou... Não vou fazer o delineado com o delineado Eu vou fazer com sombra preta Porque quando nós estamos com pressa O nosso pior iluminado é o delineado Porque ele tem que ter uma mão bem fixa para fazer E ele parece que sente que nós estamos com pressa E sai tudo uma miséria Então quando vocês estiverem com pressa Passem uma sombra preta Que eu vou ensinar Passem uma sombra pretinha E façam como se fosse um delineado Mas é com sombra Então eu vou pegar com esse pincelzinho E com uma sombra bem preta E vou fazer assim Pode borrar mesmo Não faz mal que caia um pouquinho de sombra Porque a fita cola está aqui Não deixa a sombra borrar a maquiagem Então eu vou pegar o nosso rosto Então eu vou pegar o nosso rosto Então eu vou pegar o nosso rosto E vou pegar o nosso rosto . 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 Agora com um pincel de esfumar Eu vou esfumar esse Esse preto Sai pá Acho que é chato Agora com um pincel de esfumar Eu vou esfumar nessa sombrinha preta Que eu passei aqui no côncavo Esse pretinho Misturando com o castanho que eu já tinha passado Pronto, agora vou retirar Essa fita de cola E vou E como podem ver Não tem nenhuma sujeirinha aqui em baixo Vou agora Com esse pincelzinho E com uma sombrinha preta Vou Passar aqui debaixo dos Meus cílios Inferiores E puxando aqui assim Para vir perto dessa sombra Nesse Fumado que eu fiz Agora com o lápis branco Eu vou passar na minha linha de água Pronto Vou passar agora É mais ou menos assim Que eu estou falando Para vocês carregar bem Também não precisa carregar tanto 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 Confio não que é a maquiagem Mas Cargar assim bem Que bonito Agora vou colocar Os cílios postiços Já vou Já coloquei os cílios postiços Agora vou colocar o batom Vocês podem escolher o batom que quiserem Podem escolher uma rosa vibrante Um vermelho vibrante Roxo O que quiserem mesmo Porque essa maquiagem é super neutra Como vocês viram Ela só tem preto Castanho E branco Então combina com qualquer Tipo de batom Se vocês quiserem Foram a uma festa E algo clássico Usem um batom nude Podem também usar um vermelhinho O que vocês quiserem Como eu estou com esse colar aqui Não sei se dá para ver Vou levantar um pouco Como eu estou com esse colar aqui Ele tem um rosinha bem clarinho Eu posso escolher um rosa Eu tenho vários rosas aqui Por exemplo Eu posso escolher um rosa clarinho Que é esse E eu vou colocar esse mau rosa E eu vou colocar esse rosinha Mas eu vou poder escolher outros rosas Mas eu coloco esse E até posso misturar depois Vamos ver Vou colocar esse Eu gosto bastante de misturar batons Porque Por exemplo Se nós não temos aquela cor Que queríamos muito Nós podemos misturar as cores Com roxo e rosa Eu já experimentei Por roxo e rosa E fica assim um efeito bem bonitinho Fica um roxo um pouquinho diferente O roxo meio rosa Mas eu misturo assim Diferente Ou às vezes é só misturar os batons Não tem problema Não faz mal E às vezes eu quero rosinha Outro tipo de rosa E eu vou misturo E fica bonitinho E fica bonitinho Tirem sempre aqui Estão vendo-te aqui Que parece uma Uma curvinha Né? Parece um Vzinho Tirem aqui sempre Até pode ir com a unha Para não Pintar aqui Esta partezinha E ficou assim Como a vez está um pouco claro E se eu quiser um pouquinho mais escuro Eu posso pôr um gloss Como posso pôr outra cor de batom Vou ver se encontro aqui A mesma esta que eu queria Esta aqui é bem diferente Esta aqui é a rosa pink E eu vou pôr ele por cima desse Com batidinhas E eu vou pôr os cantinhos E pronto, viram? Ficou um pouco mais escuro, não ficou aquele pique-pique-pique, aquele rosa, mas nem ficou aquele rosinha clarinho e ficou assim meia-meia, meia um, meia outro. É só misturar um pouco os batons e fica assim umas cores diferentes. E essa maquiagem tanto dá para a festa de dia, como dá para a festa de noite, tá? Bom lindas, eu espero que tenham gostado bem dessa maquiagem, que usem-a bastante, que eu tenha-vos ajudado e se eu estar no vídeo, colocam gostei para mim, que é muito importante. Se inscrevam no meu canal para continuar a ver os próximos vídeos, que vem vários vídeos de outras coisas também, que eu já ando a ver, que é que eu vou andar aí a fazer, tá? Um beijo enorme e até à próxima. Tchau!